Você se lembra de Ronaldo Fenômeno, ex-futebolista brasileiro que atuava como centroavante, amplamente reconhecido como um dos melhores de todos os tempos. Atualmente é proprietário e presidente do Real Valladolid, da Espanha, que comprou em 2021, além de sócio proprietário do Cruzeiro. A trajetória de Ronaldo Nazário começou no Cruzeiro onde o mesmo atuou no time principal nos anos de 1993 e 1994, o mesmo marcou incríveis 44 gols em 47 partidas que entrou em campo. Percebe-se a partir daí que ele já seria um fenômeno. Ainda em 1994 ele foi transferido para o time do PSV, onde atuou por lá até o ano de 1996 e adivinha quantos gols ele marcou nestes primeiros dois anos de Europa? 54 gols em 57 partidos que entrou em campo. Isso é extraordinário. O seu sucesso no PSV o levou ao Barcelona. Lá ficou por apenas uma temporada. De 1996 a 1997, seu desempenho foi de 47 gols marcados em 49 vezes que entrou no campo. Que é isso? Risos. Ao sair do Barcelona, Ronaldo Fenômeno continuou a sua trajetória e foi para a Internacional. Lá ficou do ano de 1997 até 2002, marcando 59 gols em 99 partidas disputadas defendo a equipe. Em 2002 ele retornou à Espanha. Dessa vez foi para defender o Real Madrid. Lá ficou durante cinco anos, onde o mesmo entrou em campo 177 vezes balançando as redes 104 vezes. Em 2007 ele é contratado pelo Milan. Devido às suas diversas lesões, Ronaldo atuou pelo clube apenas 20 vezes e marcou nove gols. Retorno de Ronaldo Fenômeno ao Brasil Após longos anos de uma trajetória de sucesso na Europa, chegou a vez do nosso querido Fenômeno retornar ao Brasil. Ronaldo escolheu defender o Corinthians. Aqui ele ficou entre os anos de 2009 a 2011. 69 partidas disputadas e 35 gols marcados. Ainda em 2011 ele anunciou que iria pendurar as chuteiras. Vale lembrar que para muitos Ronaldo Fenômeno foi um dos responsáveis pela reformulação que o Corinthians passou. Afinal, ele chegou ao clube após o time retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 2007 foi o ano do rebaixamento. 2008 jogou a Série B e em 2009 retornou à Série A e com uma contração de peso. 2011 o time foi campeão brasileiro. 2012 venceu a Libertadores de forma invicta e ainda neste ano o time se tornou bicampeão mundial e com direito a uma invasão corintiana no Japão. Vale também ressaltar que atualmente o time do Corinthians é o último campeão mundial que não é um time europeu. E de certa forma Ronaldo Fenômeno fez com que este time do Corinthians tivesse uma trajetória tão vitorioso. A trajetória de Ronaldo Fenômeno na Seleção Brasileira Desde as categorias de base ele atuou na Seleção Brasileira entre os anos de 1993 e 2011 conquistando duas Copas do Mundo. 1994 e 2002 conquistou duas Copas Américas. 1997 e 1999 e uma Copa das Confederações no ano de 1997.